Então meus amigos, temos um jogo gratuito sendo lançado no Playstation 4 hoje, mais a sua DLC. Bora dar uma olhada. Então pessoal, sim, jogo gratuito sendo lançado no Playstation 4 e demais plataformas, tanto no PC pela Epic Games, tanto no Xbox One, como no Nintendo Switch. E o jogo é o Rogue Company. Estamos aqui no site oficial e aqui estão as plataformas PS4, Xbox One, Switch e Epic Games PC. Então aqui na Playstation Store, a gente já pode ver, está aqui, ele é totalmente gratuito. Esse jogo já teve uma beta aberta, eu já trouxe aqui para vocês tempos atrás quando ele lançou a beta, mas agora é o lançamento do jogo. Está aqui, lançamento dia 30 de setembro. Então hoje é o lançamento oficial do jogo. Então vamos fazer aqui o que a gente tem feito nesses lançamentos de jogos gratuitos. Eu vou resgatar ela aqui, vou colocar no carrinho, já coloquei né. E também está grátis aqui, o kit Playstation Plus Rogue Company. Como o próprio nome indica, você precisa de Playstation Plus para poder resgatar essa DLC. Mas está aqui embaixo, vem roupa, voo de chamas, invólucro de arma primária aço azul, eu não sei o que é isso, 500 de grana mercenária, tema Rogue Company. Então vamos adicionar o carrinho aqui também, exibir carrinho e vou resgatar os dois. Confirmar compra, beleza. E vou mandar fazer o download aqui. Aqui no PS4, se você for em gratuito para jogar, você também vai encontrar ele aqui no console. Então pode resgatar pelo console caso você queira e ache mais fácil. Então mesma coisa, data de lançamento dia 30 do 9. Então está baixando aqui, ele é pequeno, eu creio que cerca de 6 GB, 10 GB. Então vamos esperar acabar de baixar, pois assim eu jogo um pouco e você dá uma olhada ali para ver se é o seu estilo de jogo. Então já terminou de baixar aqui, já estou com o headset de 10 contas apostas. E vamos lá testar para ver qual que é desse jogo. Então já estamos aqui no menu, vamos lá, jogar extração, buscando a partida, vamos ver se acha. Então achou, começou aqui. Eu não sei nada sobre esse jogo, cara. Nunca joguei, não sei se é Battle Royale no estilo Fortnite. Não sei, cara. Vamos ver aqui. Extração. Vamos lá. Liberou. Vamos andar aqui com a galera, né? O inimigo está chegando no objetivo. Vamos lá, está hackeando. Ah, morri, cara. Também fui entrando com tudo. Ih, já matou, cara. Tinha como reviver. Rodada perdida. Vamos lá de novo. Mais um aqui. Cara, sou muito ruim, velho. É. Vamos lá. Bem rápido, né, cara? Rodada bem rápida ali, ó. Jogo. Frenético, né? Abrir loja. Pegar uma sub aqui, né? Não tem dinheiro, cara. Equipado, beleza. Bora lá. Mesma coisa aqui, tem um ponto A aqui. Tem que proteger. Isso, proteger. Tem um ponto B também. Caraca, mano. Nem vi. Atrás de mim. Ah, caraca, mano. Me ajuda, me ajuda aqui. Nenhum tiro acerta. Aí, reviveu. Como eu disse, eu não sei nada desse game, mano. Tô fazendo aqui. Ó, nada ganha, eu não fiz nada, cara. Não fiz nada, mas ganhou. Só morri. Vamos lá de novo. L1 e R1 pra trocar aqui a visão. Vamos mais uma aqui. Abriu. Vamos lá. Olha lá, no ponto A já vamos direto pra ir. Galera, ele vai chegar aqui. Vamos ficar de olho aqui. Ih, caraca, mano. Olha lá, lá em cima. Esse tá de olho já aqui. Se eu sair, eu morri. Ah, caraca, mano. Não tem tiro automático, não, cara. Eu sou muito ruim. Tem que treinar, cara. Mas é o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. Eu gosto de testar aqui, que é bom que você ver se vale a pena. Se é seu estilo ou não. Se for, os links estão na descrição. É só você baixar e jogar aí, cara. Você não vai precisar de plus pra poder jogar. É tranquilo, é liberado. Joga online de boa aí, beleza? Então, se você não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. Se tiver notícias, dicas, tutoriais, eu trago aqui pra vocês. Um forte abraço e até a próxima. Vou jogar mais um aqui, cara. Vou deixar o time, não. E aí Tchau.